Você já é uma mãozona, mãozinha. Acho que está na hora de andar com os próprios pés. Desculpe, mãozinha. É parceiro. Devo admitir, mãozinha, que seu currículo é realmente impressionante. Terapia de massagem, fez também leitura de mãos, peças de teatro. Ah, estou disposto a te dar uma chance, garoto. Aí, mãozinha. Eu quero te apresentar a Alison da Contabilidade. Ela quer carona hoje pra casa. Se você puder dar uma mãozinha. Ah, mãozinha. Ah, mãozinha. Não é você, mãozinha. Sou eu. É que eu quero ter filhos algum dia e você não tem órgão reprodutor. Me desculpe. Adeus, mundo cruel. Oh, mãozinha. Pena que não deu certo com a Alison. Mas tudo bem. Eu queria te apresentar pra nova garota da contabilidade. Mãozinha, Emma Jig. Mãozinha, Emma Jig. Eu vos declaro mão e mão. Como é que eles vão, é? Você sabe fazer. Transcrição e Legendas Pedro Negri